Olá meus irmãos, bom dia, bom dia mais uma vez aqui em alto mar, nossa rotina, trabalhando aqui com o peixe aqui, olha ainda, está puxando aqui a linha, não sei se trabalhei a linha d'água, olha que peixe é esse, está só tomando linha aí, vamos pegar aqui o peixe, vamos pegar esse peixe, que Deus quiser, nome de Jesus, não vejo que peixe é esse, vai caber o peixe, meu primo, é um galo, está dando trabalho, o peixe está dando trabalho aqui na linha, ué, 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 você vendo ué, puxando o peixe aí, dá para ver a linha aí, não dá para ver a linha não, pessoal, o peixe foi simbora, não pegamos não, largou duas águas, pegamos mais quase duas águas, pegamos mais lá, ué, esse é o buraco, eles moram a rua e do ariacó, mas esse é o peixe maior, ele está aí, desistindo aí, um grande abraçado para todos, ارos vendo aqui os peixinhos, O vento, mata muito bravo. O vento, mata muito bravo, mata muito bravo, mata muito bravo. O vento, mata muito bravo, mata muito bravo. O vento, 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 mata muito bravo. Obrigado.